Eles não são nem pipoca, nem camarote, mas também são pura alegria e glamour, meu amor. Sou uma capivara que adora um desafio, monamor. Capivara, nasceu pra ser estrela, diva, adora estar na liderança. Senhor dos mistérios. Coelho, charmoso, misterioso e mágico, adora chamar atenção. Levante a cabeça, zzz, e não a coroa cai. A velha é rainha e diz que não é rainha por acaso, vai pro jogo com determinação. Se alguém quiser treta, ela não abaixa a cabeça nem o ferrão. Esses aí vão causar muito. Durante a semana, você vai conhecer outros moradores do palco mais mágico do Brasil. E domingo, depois do último episódio de Pluft, estreia a nova temporada de The Masked Singer Brasil.